E aí pessoal da Solosfera, tudo bem com vocês? Titi Nari, mais um solólogo, dessa vez pra falar de Samurai Warriors, outro anime da extinta e saudosa Rede Manchete, dessa vez de novo com cafezinho, o chimarrão está em falta, aqui em casa né? Só que pra esse solólogo eu peguei uma colinha assim, tá? Porque o que eu poderia falar poderia ser muito fora do que eu gostaria, que a primeira coisa né? Quando a gente fala de Samurai Warriors e Shurato, sempre, não tem como fugir, é cópia de Cavaleiros do Zodíaco. E Shurato eu não pesquisei as datas, falei que eu acho que é bacana, tem seu próprio mérito, mas Samurai Warriors, eu vou começar com o seguinte dado aqui, que eu pesquisei né? O anime de Samurai Warriors é de 1988 e o mangá é de 89, ou seja, o mangá é posterior, o mangá surgiu por causa do anime. E Cavaleiros do Zodíaco, pra quem já é fã já sabe né? Mas o mangá é de 85, então não tem nem comparação, é três anos antes, o mangá dos Cavaleiros é três anos antes do anime do Samurai Warriors, eu acho que até o anime de Cavaleiros deve ser do mesmo ano ou anterior, né? Então, cara, a gente pode dizer, sem medo de errar, que sim, quis aproveitar a mesma onda das armaduras, guerreiros de armaduras coloridos, né? Guerreiros de armaduras coloridos, parece que tá falando meio de Super Sentai né? Mas guerreiros de armaduras coloridos, com algum tipo de poder aí, né? Misterioso, mágico, místico. E, então, sim, provavelmente Samurai Warriors surgiu para ser uma alternativa a Cavaleiros do Zodíaco. Agora vindo pro lado do nome, né? No Brasil é Samurai Warriors, tá? No Japão é Samurai Troopers, e nos Estados Unidos é Ronin Warriors. Então, pode ver que em cada lugar o nome é diferente. Então, cada lugar pegou uma parte do nome. E uma das primeiras localizações que foram feitas foi latina, né? Com linguagens latinas, espanhol e francês, essas línguas. Então, outra curiosidade é que um dos animes onde cada país que dublou esse anime modificou os nomes dos personagens para fazer essa localização linguística. Então, o personagem principal aqui no Brasil é o Héctor, de fogo. Ele, na verdade, o nome dele é Hyo, né? Aqui tem o cara que é o César, que é aquele da luz, né? E, na verdade, se chama Seiji. O nome em japonês eu nunca sabia. O Tristan, da terra, se chama Xiu Lei Huan. É um nome chinês, né? Aí tem o Jorge, da água, que se chama Shin. E o Tomi, do céu, que em japonês é Toma, né? Com dois, ou Toma. Aí tem o Yuri e a Mia, que tem outros nomes também, mas não coloquei. Então, a grande diferença deles é que, para cavaleiros, é a questão elemental mais clara, né? Cada um deles tem realmente um elemento. E outro ponto é a utilização de armas diferentes por cada um deles, né? Em Shurato eles tinham armas, mas não era aquele uso tão obrigatório, né? Tanto que o Shurato não usava aquela tonfa dele em todo momento, por exemplo, né? E em cavaleiros eles praticamente não tinham armas, né? Poucos deles tinham armas, tinha aquela lei de Atena proibindo armas. Então, só o Sagitário, o Andrômeda, o Cérbero, alguns ali tinham algumas armas, né? Mas em Samurai Warriors eles lutavam basicamente utilizando as armas. Então, o Ryo tinha duas espadas menores, aí o outro tinha um arco, um tinha um tipo de nunchaku com um bastão, o outro tinha um arco e flecha, acho que eu tinha falado desse, um tinha um tridente, o outro tinha uma espada de duas mãos e assim por diante, né? Então, a lógica era diferente. Ao contrário dos outros, né? O Samurai Warriors, ele tinha um combate muito... Como é que... cara, como é que eu posso dizer? Ele era muito baseado na questão do sentimento e do milagre mesmo. Cavaleiros tinham um pouco de tática misturado com milagre e esforço, mas Samurai Warriors era basicamente esforço, né? Então, era muito a questão do sentimental. E a questão da morte pra eles era... Cara, quem não assistiu, né? Paciência, vai ter alguns spoilers. Mas, vou ser direto. Era dos que passaram na manchete, era o que eu menos curtia. Eu gostava, porque naquela época a gente gostava de tudo que passava, apesar de eu não ter visto muito, como eu já falei nos outros vídeos do Solólogo, né? Mas, de todos, disparada, assim, ó. Com um abismo enorme, era o que eu menos curtia. Quando era Samurai Warriors, era tipo... Ai, que droga. Apesar dos brinquedos dos Samurai Warriors, na minha opinião, serem os mais legais do período. Eram os bonecos... Acho que era nessa proporção, cara. Os bonecos de Cavaleiros do Zodíaco eram mais ou menos do tamanho desse pículo, assim, ó. Tá? Eles eram pequenos. O do Samurai Warriors, ele era quase o dobro, assim, ele era maiorzão. E as artic... E as articulações dos bonecos, eles eram muito mais firmes. Tinha menos articulações nos bonecos, mas elas eram muito mais firmes. Então, as armaduras ficavam muito fixas no boneco, e o boneco não caía. Os bonecos do Shurato já tinham isso, de ser articulações mais firmes e da armadura realmente grudar no boneco. Mas tanto o Shurato quanto o Samurai Warriors eram armaduras de plástico, muito boas, por sinal. Especialmente a do Samurai Warriors. E a dos Cavaleiros era... Várias eram de ferro, né? Tinha muitas de ferro, algumas de plástico e tal. Só que o problema é que tantos cavaleiros perdiam a... As articulações eram muito fáceis de elas ficarem molengas. E nem todos tinham como você apertar pra ela melhorar, né? Pra ela voltar a ficar rígida. E as armaduras, todo mundo sabe, eram o meme dos bonequinhos dos cavaleiros, né? Você montava uma vez e ele se desmontava sozinho. Parecia que ele não queria lutar, porque a armadura sempre saía do boneco. Agora, Samurai Warriors e Shurato se montava... Era, às vezes, até difícil de tirar de tão firme, tão fixo que ficava. Eram bonecos bem bonitos, bem... Do Samurai Warriors, bem maiores que o padrão, né? Então, outra curiosidade, né? É que a primeira saga, assim, do Samurai Warriors, que eu acho muito arrastada. Acho que tira um pouco do brilho do anime. Ainda mais que ele tem 39 episódios. É um anime curto. E, cara, pelo menos uns 10 episódios, vamos chutar aí, pelo menos. Eles... É, mais ou menos nessa média. Eles... O Hyo, o personagem principal, né? O Cesar. O Yuri. Yui? E o Yuri e a Mia, os três personagens principais iniciantes, assim... Eles têm que ir atrás pra resgatar os amigos. Então, o Samurai Warriors não... O Samurai Warriors não começam juntos. Eles começam separados, porque eles foram meio que abduzidos. Cada um foi pra um lugar. Aí, eles têm que achar pistas de onde cada um tá. E, óbvio, que cada um tá num lugar que representa o seu elemento. O Toma tá no céu, por exemplo, né? O Cesar tá no fundo do mar. Então, eles têm que achar eles, despertar eles. Daí, eles vão pro grupo. Então, cara, tem todo esse arco inicial aí, que eu acho muito arrastado, né? A animação do Samurai Warriors é muito... É boa. Muito boa não. Ela é boa, tá? Ela é legal. Só que tem muita, muita, muita repetição de animação. Se o Shurato já tinha alguma repetição de animação, o Samurai Warriors, todas as lutas, eles têm a mesma animação de combate. Pra quem assiste três episódios de Samurai Warriors já sabe que... Quando eles vão lutar contra os Minions, né? Porque tem, tipo, uns bonecos de massa, uns bucha de canhão lá do mal. E eles sempre dão os mesmos ataques, né? E as animações dos golpes também são extremamente iguais. Eles não mudam nem o ângulo, assim, inverter, né? Às vezes, por exemplo, o Shiryu do Cavaleiro Zodíaco dava o colar do dragão de um lado, às vezes do outro, às vezes de baixo. Então, variava um pouco a animação. Agora, Samurai Warriors, do primeiro ao 39º episódio, é a mesma animação, né? Eu não me incomodo tanto, assim. Eu prefiro que siga, né? Não é algo que me tira do anime, mas, tipo, é mais um ponto a desejar. Outra questão, né? Que é muito forte. É que houve uma mudança muito grande na dublagem para as linguagens latinas, tá? Houve uma adaptação, não sei se foi americana ou mexicana, e o Brasil pegou essa dublagem. Pegou a dublagem dos Estados Unidos ou do México e trouxe para o Brasil. Então, eles já adaptaram. A gente pegou uma dublagem, um texto já adaptado, e ainda houve adaptação quando chegou aqui. Então, reza a lenda. Eu não assisti Legendado, mas isso é um consenso, assim. Então, acredito que seja verdade, mas estou colocando um ponto de dúvida. Que assistir Samurai Warriors Legendado torna o anime muito melhor, porque ele aprofunda muitas coisas que na dublagem ficou como Você vai perder, o mal nunca triunfará, Vem cá, seu miserável, você morrerá, e assim por diante. Então, parece que eles estão falando frases genéricas, e isso fecha. A dublagem é assim, tá? Na versão brasileira é assim. Às vezes, um combate inteiro é de frases clichês, e reza a lenda que, na realidade, tem várias falas, vários comentários, várias falas de origem e coisas bacanas sobre a lore do universo, que não foi dublado, que não foi adaptado nem para o americano, e nem para o brasileiro, por conseguinte. Como um não adaptou, e a gente pegou deles, então a gente também não tinha o original. Então, é isso. O Samurai Warriors era um dos animes da época. O pessoal curtia, todo mundo que assistia um assistia a todos. Acho que era difícil, tipo, não, eu não vi Samurai Warriors, mas e todos os outros? Era bem difícil. Normalmente a gente ligava a TV e assistia tudo que passava, e passava na sequência. Só que, aí tem outro ponto, né? Que houve, o pessoal chama de saturação do gênero. Porque como veio Cavaleiros, Shurato, Samurai Warriors, então foi vários animes parecidos numa mesma época, né? Então o pessoal meio que, tipo, ah, mais um anime de armaduras e... bem clichê, né? E o louco é que, assim, ó, depois de você ver Cavaleiros do Diaco, ver Shurato, ver Samurai Warriors com essa dublagem, né? Do jeito que ele foi feito, se é que é verdade, se isso for mentira, então descarte um pouco desse meu argumento, né? Na verdade, reforço o meu argumento, né? É... O Samurai Warriors, ele é muito mais clichê do que os outros. Tipo, você pode achar que Cavaleiros é clichê, mas tem umas coisas meio doidas, tem os sacrifícios, tem os vilões que viram do bem, de uma forma bem interessante, assim, né? Bem... bem trabalhado até. E Shurato tem umas quebras de expectativa com o Leiga, o Leiga é um personagem muito bacana, o... o Shurato, ele é muito brincalhão, né? Mas ao mesmo tempo que você vê todo o crescimento dele, são personagens bem interessantes, né? O Yoma, ele é bem sério, cada um deles tem uma pequena jornada, né? Que às vezes não é o foco do anime, mas que agrega bastante. Em Samurai Warriors é muito mais clichê, tanto que, assim, ó, até os combates tem pouco peso, quando aparecem os vilões, né? O Demon, o Cronos, o Phantom, até olha os nomes dos vilões, né? Demon, Cronos, Phantom, e o vilão principal é o Scorpio. Não tem sentido, né? Não tem nada a ver. O ponto é que eles lutam, o personagem, por exemplo, o Demon perde muitas vezes, se eu não me engano é o Demon, né? Ele perde, parece coisa tipo de Thundercats e Moon-Ra. Os Thundercats são lá, dão um pau no Moon-Ra, o Moon-Ra foge, os Thundercats botam a mão na cintura e vê o Moon-Ra fugindo, tipo, ah, hoje você perdeu, maldito. E eles voltam pra tocar dos gatos e dão uma risada. Em Samurai Warriors é levemente parecido, eles ganham várias vezes do Demon e eles deixam o cara fugir, o que é algo bem incomum dessas séries da época, né? Não as americanas sim, mas as japonesas, tipo, ah, Cavaleiro Zodíaco, o Shurato, Dragon Ball, o pequeno, Fly, Fly até tinha um pouco, né? Guerreiras Mágicas já não tinha tanto que era, tipo, deixar o cara fugir, se eles lutavam, era uma, duas vezes e já tinha, na segunda vez, já era, já era pra, vou, vai ou racha, era luta de vida ou morte, senão o teu general lá te pegava. Então aqui era muito, muito louco ver o Demon perdendo 5, 6, 7, 8, 10 vezes e, tipo, é, vocês vão ver na prova, acho que ele era até dublado pelo Baroli, né? Pelo Gilberto Baroli, vocês vão se ver na próxima vez, Samurai Warriors, hehehehehehe, aí ele saia fora, assim, a dublagem genial, né? Óbvio, dublagem é um capítulo à parte, mas, tipo, aí você, ah, ele fugiu de novo, aí no próximo episódio dava mais uma luta com ele, ele fugia, eu não, não curtia muito esse, esse lado, assim, me parecia muito caratonesco, tá? Parece que tem uma história por trás ali da dublagem que ajuda a entender, mas eu não vi, né? Eu só vi dublado, não vi legendado, então vou falar de acordo com isso aí, tá? Tem um, tem dois ovos, dois grupos de ovos, né? Seria especiais, né? Pra quem não manja muito dessa, dessa parte, tipo, especiais com poucos episódios, que são de posteriores, ao anime, e eles focam bem na parte da armadura, do, armadura demoníaca, lá, eu esqueci o nome dela, né? É aquela armadura branca que o Hyo consegue usar, pegando a energia dos amigos dele. Esse é um dos pontos altos da série, né? Quando eles conseguem fazer aquela armadura infernal, armadura demoníaca, esqueci o nome da armadura, é uma armadura branca lindíssima. Todas as armaduras do Samurai Warriors são bonitas, mas aquela branca é sensacional mesmo, assim, quando você vê, tipo, caraca, ela é bem bacana. Então, os OVAs tem um pouco a ver com isso aí, essa questão dessa armadura demoníaca aí, tudo mais. E, é isso. Como esse é um canal de RPG solo, eu não tenho, infelizmente, esse vai ser um dos poucos episódios do solólogo que eu tô falando de animes e desenhos antigos, que não vai ter uma indicação direta. eu não conheço nenhum RPG específico de Samurai Warriors e nenhum solo, obviamente, nenhum solo sobre eles, né? Eu não fiz porque é um, vocês viram, é o que eu menos conheço, é o que eu mais tenho que olhar algumas coisas, né? Às vezes até pra lembrar o nome dos personagens principais eu tenho que dar uma forçadinha, assim, porque não é a minha linguagem natural, como é Cavaleiros do Zodíaco, né? Como é Dragon Ball, pra mim, Dragon Ball, né? Não preciso olhar pra fazer e falar nada sobre, só números, questão numéricas eu tenho que olhar, né? Qual o número de episódio que o Goku virou super saiyajin, super saiyajin, eu não sei, daí eu tenho que olhar, mas nomes, conceitos, eu lembro. Agora, de Samurai Warriors, não, tá? Então eu não me sinto tão à vontade de fazer. Daria pra fazer, dar uma estudada na Wikipédia, mas o que eu sugiro quem gosta desse anime e quer jogar um RPG solo? Dá pra facilmente botar uma skin dele e do Shurato em cima do meu jogo do Cavaleiros do Zodíaco que eu citei e linkei no próprio vídeo dos Cavaleiros do Zodíaco. Porque ele tem muita questão assim, da armadura quebrar, né? De você ter uma proteção de armadura, de ter níveis de proteção, então dá pra emular os minions aí, porque os minions usavam armaduras, no Samurai Warriors uma armadura genérica, aí tinha os guerreiros principais que tinham armaduras melhores, aí tem a armadura demoníaca, que é um nível acima, então tendo esses três níveis, você emula todas, né? Se assim for tua vontade. E a questão da mecânica central do jogo dos Cavaleiros do Zodíaco, que é rolar um D6, de 1 a 3 é falha no ataque, 4 é um ataque fraco, 5 é um ataque médio, 6 é um ataque forte, dá pra emular muito bem Samurai Warriors, porque de 1 a 3 falha, 4 seria um ataque físico comum, com soco chute, 4 isso, no 5 seria um ataque com a arma, então as espadas do César, não, as espadas do Héctor, a lança do César, e o 6 seria o ataque especial deles com a arma e o elemento que eles utilizam, o Héctor do fogo, o César da água, toma do céu, usando o poder total deles, não só a arma, então daria pra emular muito bem, com 1, 2 e 3 de dano, ou 1 de dano, 2 de dano, e 2 de dano mais um efeito, que é o que eu fiz em Cavaleiros, dá pra emular muito bem, acho que é bacana isso, né, e as missões também, dá pra fazer muito parecidas, tipo você resgatar alguém, você proteger um lugar, né, dá pra trocar toda a skin do Cavaleiros por Samurai Warriors e Shurato, sem perder nada, na verdade fica até melhor de emular esses outros dois animes, porque eles não tem a questão da queima do cosmo, explosão, sentidos, é algo muito mais subjetivo, não é tão objetivo quanto Cavaleiros, que isso acontece sempre, isso é quase numérico, ah, eu queimei meu cosmo, então atingi os sétimos, sabe, tem numerações, tem escalas claras, e Samurai Warriors e Shurato nunca houve uma escala clara, de poder, tipo, ah, números, numerações ou nomes das coisas, então é muito mais, tipo, como se o personagem conseguisse um crítico, então no RPG é bem fácil de você colocar o crítico, sendo o 6 no D6, né, então já, já seria uma boa, tá, deixa eu ver, é isso, dá pra fazer, óbvio que dá pra você pegar um 3D e T, dá pra você pegar um sistema Diamond, dá pra você pegar um Fate, dá pra você pegar um Dash, do Luis Bills aí, acabou de lançar, com um sistema muito bacana, um Dominus, um Guminus, qualquer sistema que você pegar, dá pra usar muito de boa, muito de boa mesmo, né, dá pra pegar um Note Quest, um Chaos e Quest, dá pra pegar, cara, qualquer um desses sistemas e adaptar, especialmente os que tem a questão de armadura e armamento, dá pra adaptar, mas eu sugiro só colocar a skin dele em cima do meu jogo dos Cavaleiros, que ele é bem simples, mas tem os conceitos básicos de proteção da armadura, armadura quebrando e protegendo menos, apesar de que no caso do Samurai Warriors e do Shurato, a armadura quebrar não é um, não é um evento que dura pra sempre, né, quando eles tiram a armadura e eles usam ela novamente, ela vem reparada sempre, então é algo que é muito mais fácil, o quebrar a armadura fica muito mais orgânico nesses dois cenários, porque quebrar a armadura você perde uma proteção pra essa luta, mas se você se destransformar, tirar a armadura, né, se desarmar e colocá-la de novo, aí ela tá novamente, novamente inteira. claro, isso nunca ficou claro se isso pode acontecer em questão de minutos, né, eu acredito que seria mais legal você colocar que isso demoraria de um dia pro outro, teria um nível de, uma taxa de regeneração, vamos dizer assim, daria pra fazer. E de novo, surgiu o meu jogo dos Cavaleiros, porque ele já tem dez missões prontas pra você jogar, né, só trocar, por exemplo, quando coloca soldados de Hades ou marinas de Poseidon, é só, soldados marinas, é só colocar os buchas de canhão, e quando coloca os outros personagens, é só trocar por Demon, Cronos, Phantom, né, e assim por diante. No caso, o Escorpio só seria, vamos dizer assim, um general, marina maior, como o Canon de gêmeos, ou o Krishna, ou o Canon e o Sorento, tá, um desses três, que são os generais mais fortes, ou os juízes, né, que é o Ayakus, o Radamantes e o Minus, aí daria pra dizer que eles são o nível de poder do Escorpio, vamos dizer assim. Aí pronto, estaria organizado, é só trocar skin, né, se eu me animar uma hora dessa eu faço, né, mas como eu falei pra mim, vai ser bem trabalhoso no sentido chato da palavra trabalhoso, vai ser tipo, tem que olhar o nome, lembrar quem que é esse cara, lembrar que arma ele usa e fazer a adaptação. Se você gosta desse anime, provavelmente você vai fazer isso de maneira quase que automática, você vai olhar lá, ah, isso é tal coisa, pronto, já troquei, talvez não precisa nem escrever, né, só olhar, você já faz uma adaptação muito rápida ali no momento. Então, fica aí, Samurai Warriors, e como eu disse, a dublagem é um tópico à parte, porque, cara, é muito boa, tá, ainda a versão que circula por aí é a versão da Gota Mágica, é a versão tradicional lá, mesmo dos Cavaleiros do Zodíaco, mesmo estúdio, e mesmo os dubladores, eu citei o Gilberto Baroli, pra quem não lembra, o Gilberto Baroli é o dublador do Saga de Gêmeos, tá, Saga e Canon de Gêmeos, o grande mestre, e ele acabou dublando, acho que foi o Demon, né, que é um dos principais vilões, não, ele não é o chefão final, mas ele é um dos principais generais que mais aparece, é bacana, a voz dele é muito icônica, né, e os Samurai Warriors, basicamente, são os Cavaleiros do Zodíaco, porque o vermelho é dublado pelo Seiya, pelo Hermes Baroli, né, o Verde, que é o, ai, o Verde, é o César da Luz, isso, não, eu coloquei errado, ah, eu falei César da Água várias vezes, né, eu troquei os nomes, é, o César, que é da Luz, o Verde, ele é dublado pelo Shiryu, que também era um personagem verde, né, nos Cavaleiros lá, então ficou meio que, né, e tem outros personagens com a voz parecida, então tem, por exemplo, que nem eu comentei, tem o Gilberto Baroli ali, né, dentre, dentre outros, é bem comum aparecer alguém e você, tipo, cara, eu conheço a voz, então, né, eles não, não deram o trabalho de fazer essa, essa mudança, na verdade, até onde eu sei, eles fizeram de propósito pra tentar atrair o pessoal que gostava de Cavaleiros, e ter esse, esse ar mais, mais caseiro, assim, dizendo, mais, tipo, a pessoa olhar e se reconhecer, tipo, ah, eu conheço essa voz, então vou dar uma chance, vou olhar, olha, a voz do Seiya, também é um cara vermelho, vamos lá, né, é meio que pra tentar chamar atenção, assim, né, deixar o pessoal se sentir à vontade com o anime, não sei se deu muito certo, né, mas na época, como eu falei, todo mundo assistia, então provavelmente teve lá a sua cota de sucesso, certo gente, esses daí são Samurai Warriors, Samurai Troopers, Ronin Warriors, ou sei lá qual outro nome, possa ter tido em qualquer outro lugar do mundo, aqui no Brasil era Samurai Warriors, saudosa Rede Manchete, é isso aí gente, um abraço e, falou! falou!